Economia que não se preocupa com a justiça social é uma economia que condena os povos a isso que está ocorrendo no mundo inteiro. Uma brutal concentração de renda e de riqueza, um desemprego e a miséria. E isso está acontecendo até no norte, não é só no Brasil não. É no norte também, nos Estados Unidos, na França, na Alemanha. Isto, para mim, não é economia. Isso é coisa, honradamente, quase que digo, do demon. Isso é coisa de tecnocrata alucinado que acha que está tudo ok. E não está nada ok. Eu pertenço à esquerda tradicional e é do Bob mesmo. Eu me preocupo desde que nasci, praticamente, porque minha mãe e meu pai também se preocupavam e é sempre os pais que ensinam antes da escola, com a justiça social. Uma economia que diz que precisa primeiro estabilizar, depois crescer, depois distribuir, é uma falácia. E tem sido uma falácia. Obrigado. Obrigado.